Bem-vindo amigo aqui na minha casa E obrigado, senta aqui comigo meu irmão querido e amado Eu quero te contar de tudo que eu vivi Você é o irmão que eu escolhi O fardo ficou leve, o branco virou neve Amigo, você é o melhor de mim Amigo, é tão bom ouvir o som da sua voz Me toca o coração você falando sobre nós Amigo, eu e você temos tudo em comum Amigo, eu e você somos um Ter você no meu caminho é não seguir sozinho E sem você não vou a lugar nenhum Amigo é pra sempre Um anjo protetor Amigo é muito mais que um defensor da paz Amigo é puro amor Bem-vindo amigo aqui na minha casa E obrigado Senta aqui comigo meu irmão querido e amado Eu quero te contar de tudo que eu vivi Você é o irmão que eu escolhi O fardo ficou leve, o branco virou neve Amigo, você é o melhor de mim Amigo, é tão bom ouvir o som da sua voz Me toca o coração você falando sobre nós Amigo, eu e você temos tudo em comum Amigo, eu e você somos um Ter você no meu caminho é não seguir sozinho E sem você não vou a lugar nenhum Amigo é pra sempre Um anjo protetor Amigo é muito mais que um defensor da paz Amigo é puro amor Amigo é muito mais que um defensor da paz Amigo é puro amor Amigo é muito mais que um defensor da paz Amigo é muito mais que um defensor da paz